E é interessante perceber que aqui Jesus cita apenas mandamentos dessa tábua, veja que ele menciona, quando o rapaz pergunta quais são os mandamentos, Jesus responde, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo, que era uma forma do antigo testamento resumir aquela segunda tábua. Nosso Senhor menciona a passagem de Êxodo capítulo 20, verso 12, ou Êxodo Deuteronômio 5, verso 16, onde consta as dez palavras, os dez mandamentos, e menciona a forma resumida de fazer referência a esses mandamentos, que era a forma do Levítico 19, 18, essa segunda tábua. Amar o próximo como a si mesmo, resume a segunda tábua, porque se você é um próximo, você consequentemente não vai roubá-lo, você não vai querer matá-lo, você não vai querer mentir pra ele, dizendo falso testemunho acerca dele, não vai querer cobiçar o que ele tem, é o que você quer pra você, você vai dar ao outro, entende? Então Jesus resume essa segunda tábua nisso aqui no final, tratando apenas desses seis princípios que dizem respeito à nossa horizontalidade aqui, à nossa relação com os outros aqui, desde quando estamos dentro de casa, a quando saímos da nossa convivência familiar. E aí esse rapaz não tem nenhuma dificuldade de dizer que cumpriu isso. Ele então olha pra Jesus e diz, tudo isso eu tenho observado, o que é que me falta? Veja o grau de prepotência que esse cidadão tem, quando ele olha pra si, e do ponto de vista externo, ele diz que faz isso desde o começo. Dá pra gente começar a entender porque aqui Jesus reclama do elogio que ele faz ao senhor, bom mestre. Esse homem, ele se acha muito bom, ele chega perto de Jesus, julgando que Jesus é tão bom quanto ele, que o padrão de bondade que ele estabelece pra si, com ele, ele julga Jesus e acha que Jesus é um mestre bom como ele. É alguém moralmente aceitável por cumprir certos princípios, ou por achar que cumpre certos princípios, que é o que ele acha de si mesmo, entende? Então, ao dizer, é porque me chamas bom, se só há um bom que é Deus, Jesus não está negando a sua própria divindade, e nem muito menos está negando que seja bom, mas está mostrando àquele rapaz que apenas Deus é bom, que o homem por si só, a natureza humana por si só, não tem bondade inata, não que nós não tenhamos bondade como elemento da imagem de Deus, mas que nossa bondade é maculada por ações que mancham, por ações que sujam a nossa natureza, desde que caímos, desde que pecamos, tudo que fazemos é marcado pelo pecado, entende? Então, aqui, nosso Senhor Jesus está mostrando a esse rapaz que ninguém há que seja bom, de acordo com o critério que ele estabelece ao julgar o próprio Senhor Jesus, a partir do que ele acha que é bom, entende? Na continuidade, então, Jesus responde ao rapaz, mostrando que faltava a ele, e aqui você vai entender ainda mais isso, Jesus diz assim, se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, depois vem e segue-me. E aí, o jovem, ouvindo essa palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Veja, o rapaz, quando escuta que dele se exigia, já que ele se julgava tão bom, dele se exigia uma perfeição tal, que ele deveria desfazer-se de tudo o que tinha, dar aos pobres, e depois seguir ao Senhor Jesus. Ele fica triste, ele baixa a cabeça, ele vai embora. Preste atenção a isso, querido irmão, nós temos aqui uma demonstração clara de que esse rapaz não passava sequer na prova do primeiro mandamento. Lembra que eu disse que Jesus não citou os quatro primeiros mandamentos que diziam respeito à primeira tábua, à nossa relação vertical com Deus? Jesus não menciona isso. Pois bem, veja aqui, que o primeiro mandamento dizia, não terás outros deuses diante de mim. E esse rapaz tinha um grande Deus pra ele, que é o seu dinheiro, as suas propriedades, os seus bens. Claro que Jesus não queria, ou não pretende que todos nós que temos alguma coisa, vendemos e demos a todo mundo, e saiamos sem nada, seguindo a ele, anunciando a sua palavra. Não, essa não é regra pra nós. A palavra de Deus não orienta isso em outras passagens. Mas aqui nessa situação específica, o que Jesus queria mostrar pra ele, era como que ele não conseguia, como que ele não era tão bom como se julgava. Como que ele não conseguia guardar os mandamentos como ele achava que guardava, entende? Porque Jesus mostra pra ele que ele não passa sequer na prova do primeiro mandamento. Ele não conseguia ter outros, ele não conseguia ter Deus como seu único Deus. Ele tinha outros deuses, o Deus principal dele era o seu dinheiro, era a sua propriedade, era mamon, era essa, era a grande divindade dele. Ele adorava as suas riquezas e ele não conseguia se desfazer delas. Portanto, ele não era bom como julgava tanto assim, como se julgava tanto assim, entende? Então, ao dizer isso, Jesus está mostrando pra aquele homem, pelos mandamentos, como que ele é pecador, como que ele é mau, como que ele precisa efetivamente da graça de Deus. E aqui nós temos Jesus usando a estratégia de mostrar como que nós somos pecadores pela lei. A lei tem esse papel, é isso que Paulo vai nos dizer quando escreveu aos Gálatas, que ela serviu de aio àquele escravo que ensina alguma coisa a alguém. Pois bem, é exatamente isso que Jesus está dizendo aqui. Ele está mostrando àquele rapaz, pela lei, que ele é pecador. De fato, quando nós vamos até a lei, a lei mostra o quanto que nós somos pecadores. Porque nós não conseguimos cumpri-la, porque nós não conseguimos obedecê-la 100%. Entende? Então, sempre que nós vamos até a lei, nós nos deparamos efetivamente com a nossa incapacidade de cumpri-la. Nós não conseguimos amar a Deus acima de tudo. Nós não conseguimos amar o próximo como a nós mesmos perfeitamente. Nós não fazemos isso 100%. E se você não consegue cumprir a lei 100%, você é réu dela. Você é passível da condenação dela, do juízo que ela estabelece. Entende? E é esse o propósito da lei. A lei não... Nós vamos até a lei, como Jesus ordenou aqui a ele, para sermos salvos. E nela nós descobrimos que nós não conseguimos nos salvar. E aí nós nos voltamos para Deus, apelando por sua misericórdia. Nós encontramos Cristo como o caminho que nos leva a Deus. Aquele que cumpriu toda a nossa desobediência ao assumi-la com culpa que não era dele, mas ele assumiu como se fosse dele. E aí, por meio de Cristo, nós somos salvos. E Cristo nos manda de volta para a lei, não para sermos salvos por ela, mas para nos santificarmos por meio dela. Entende? Já disse um velho puritano isso. Nós vamos à lei para sermos salvos. A lei mostra que não podemos ser salvos porque nós não a cumprimos. Ela nos manda para Cristo, para sermos salvos por ele. Ela aponta para Cristo. Nós vamos à Cristo para sermos salvos. E quando somos salvos por Cristo, ele nos manda à lei para nos santificarmos por meio dela. Porque a lei, ao passo que em primeira mão, nos mostra como somos pecadores. Em segunda mão, quando somos salvos por Cristo. Ela nos mostra que aquele é o caminho da nossa santificação, até que cheguemos naquele dia na presença de Deus.